A defesa de Wilson Polara já deu entrada no pedido de liberdade para ele. Por enquanto, Wilson Polara e os outros dois ex-auxiliares seguem presos na casa albergado. Isso aqui em Goiânia. O ex-secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, o ex-secretário executivo da pasta, Késed Aires, e o ex-diretor financeiro, Bruno Viana Primo, passaram por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira e permaneceram presos. Na audiência, os advogados de defesa pediram a revogação das prisões, que foi negada. A defesa entende que essa decisão é totalmente equivocada, desnecessária, até mesmo porque, no momento da prisão temporária, já foi cumprido o mandado de busca e apreensão, já foram fixadas pela própria magistrada medidas cautelares diversas da prisão, que por si só já impediria que os investigados atrapalhassem qualquer tipo de investigação. O seu Wilson é um idoso de 75 anos, médico renomado, e não há aqui nenhum tipo de motivo para a manutenção dessa prisão, que tem como fundamento exclusivamente a investigação. A princípio, os três investigados devem cumprir os cinco dias de prisão temporária até domingo. Mas a defesa já deu entrada em pedidos de habeas corpus. No caso do meu constituinte, ele tem residência fixa, a esposa mora em Goiânia, ambos têm casa, apartamentos, filhos, filho menor. Então, quer dizer, não existe indicativa nenhuma para, por exemplo, de fuga ou fugir de justiça. Os três foram presos temporariamente a pedido do Ministério Público e são investigados por supostas irregularidades em repasses feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação Hospital das Clínicas, que faz a gestão das três maternidades públicas de Goiânia. De acordo com o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde tem hoje uma dívida em torno de 300 milhões de reais. Só com as maternidades, a dívida passa dos 121 milhões de reais. O Ministério Público aponta que Polara, Quezed e Bruno se associaram para a prática reiterada de crimes, dando causa à concessão de vantagens indevidas de contratados. Existe a suspeita de direcionamento de pagamento de credores mediante pagamento de propina. Os três estão detidos na casa do albergado em Goiânia. Eles já foram afastados do cargo. Depois da operação, o prefeito Rogério Cruz nomeou a servidora efetiva da saúde, Sinara Matias, como secretária interina. Ela é cirurgiã dentista e sanitarista. A prefeitura, como sempre, vem colaborando com todo o trabalho da justiça, do Ministério Público.